Rubi, a original, com Bárbara Mori, Sebastião Rulli, Jaqueline Bracamontes e Eduardo Santamarina, está de volta. É isso mesmo, gente. A partir da próxima quarta-feira, no dia 27 de outubro, a novela chega na GIGO TV pelo canal Las Estrejas, no seu idioma original, disponível no pacote básico da GIGO TV. Falando um pouco mais sobre a história dessa supernovela, você sabia que, na verdade, ela é um remake de uma novela de 1968, da Televisa, que foi estrelada pela atriz Fanny Kano? Depois dessa primeira gravação da história da jovem, extremamente ambiciosa e sem escrúpulos, a Televisa ainda viria a realizar mais uma gravação antes da clássica de 2014, que é a que a gente conhece. Dois anos depois da primeira, em 1970, Rubi voltou às Thalinhas, dessa vez sendo vivida pela atriz Irã Eury, que por aqui conhecemos como Vitória, de Maria do Bairro, e a Lourdes em A Usurpadora. Após o clássico de 2004, ainda foi feita uma versão, em 2019, com a sobrinha da Thalia, a Camila Sodhi, com uma descarada Rubi. Um sucesso é um sucesso, né gente? Agora me conta qual dessas versões é a sua preferida. Um sucesso é um sucesso, né gente?